Ah, eu tive que ligar a câmera só pra mostrar isso aqui, ó. Fazia tempo que não via isso, velho. A tia, assim, andando de lado, velho. Ah, eu tive que ligar a câmera pra mostrar isso pra vocês. Cara, isso aqui eu via no interior do estado, sei lá. Já tá aí. Ah, tamo de moto, tamo aproveitação. Aproveitar a situation. Tchau, tchau. Ah, certinho, com ansiedade. Espreio, espreio. Galera, gostava de fazer um compridorzinho, quase. Espacinho pra moto, gente. Poxa. É aí, vai chover. Ó. Xê. Carretona? 300... C300 ou 300C? Sei lá, da Chrysler. Quinta-feira. Vão breu. É... Sej过...